Mãe Mãe Oh 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 Die não disse que Iитан Mohiam Mãe Hay Mãe Minha י� sig e Sei Nuc Sô Minha projeto öll Poss constit 기다려 Minha Minha Dei te nali, e não é de fundo Dei numa casa, eu morro a casa Mama, mama Dei te nali, e não é de fundo Mante da anga, eu sei Eu vou te dar de novo Mabai, mama, chitilani, na chifundo Taino, 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 Taino Taino, 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 Taino Chia-tila-ni, na chifundo Ti mantele-tezi, vamo-yo, vamo Baba, baba, chia-tila-ni, na chifundo Yesu, mantele-nila, ya-ho, ya-ho Mantele-nila, ya-ho, baba, baba, chia-tila-ni, na chifundo Yesu, mantele-nila, ya-ho, ya-ho Mantele-nila, ya-ho, baba, baba, chia-tila-ni, na chifundo Mantele-nila, ya-ho, baba, ba-da, ya-ho Mantele-nila, ya-ho, baba, ba-da, ya-ho Mantele-nila, ya-ho, baba, ba-da-ni, na chifundo Amo, amo, amo. Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Dino o ativo E Samuel o ando Mundi chiti E lei Da te fundo Dino o ativo E Samuel o ando Maman, Maman Chiti lani Da te fundo Oh, oh, oh Maman, Maman Chiti lani Da te fundo Oh, oh, oh Mati moha nga wanguse Mumatsuka ni muyo Mbaba, Mbaba Chiti lani Amém. 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 Amém.